Vocês conhecem o Tamanduá, o famoso Bellingham, e sabe o porquê dele abrir os braços? Eles abrem os braços para se defender dos bichos, quando veem que estão em perigo, eles abrem os braços, e quando chegam perto, ele dá um abraço, e fincam suas unhas no corpo, e pode chegar a perfurar seus órgãos.